Palmeiras e União São João em Mirassol, Miller dá de calcanhar e Edilson marca o primeiro do Palmeiras. Mais calcanhar, que jogada, belíssima tabela entre Miller e Edilson, Miller bate forte, 2 a 0. No segundo tempo, Edilson recebe passe de Mancuso e define o placar. Palmeiras 3, União São João de Araras, rebaixado, 0.